Música Diga pra quem está do seu lado assim, isso aí pega torto, independente se tem ou não depressão, não é? Diga assim pra quem está do seu lado, se você não está feliz com a sua vida, mude! Música Tá bom, vamos ver quem pegou, só completa, se você não está feliz com a sua vida, qual é o verbo? Mudar Por que que muitas pessoas não estão satisfeitas com a vida e não mudam? Porque elas não conjugam o verbo mudar, elas conjugam o verbo falar, como que fala? Toda vez que você encontra com certas pessoas, elas tem uma reclamação nova Tem gente que tem coletânea de atestado médico Cada dia dói no lugar Cada dia tem um problema E o dia que não tem problema, pode ficar de olho, ela vai arrumar um problema Ela vai criar um problema Meus irmãos, depressão é coisa séria Só que ela não vai deixar você em paz E você não vai vencê-la falando Você irá vencê-la agindo, tomando uma atitude Eu sei que quem passa por essa situação, não tem vontade de nada Absolutamente nada Mas se você não tiver vontade E se você não fizer, ou fizer o que a sua vontade deseja ou não Quando é que você vai se tornar uma pessoa melhor? Nunca Nós precisamos fazer o que não queremos Se nós queremos ser o que não somos Se você fizer o que sempre fez Você será o que sempre foi Para mudar a nossa vida, nós precisamos mudar as nossas atitudes Quando eu falar aqui hoje sobre depressão Eu não estou falando da depressão que é buscada Nem aquela que é criada Muito menos a depressão que é um bichinho de estimação Tem gente que gosta de estar nesse estado Porque ela tem a atenção do marido Ela tem a atenção dos filhos Todo mundo fica ligando Como você está? Como você está? Ela responde Ai, hoje eu estou pior do que ontem Não quero nem ver amanhã Eu estou me dirigindo aqui As pessoas que sofrem De uma síndrome A pessoa está doente Não é manha Não é chamando atenção É uma tristeza que se instalou no seu coração E não sai mais E você perdeu a alegria de viver Você não quer nada Segundo a medicina O que é depressão? Depressão É um distúrbio afetivo Não é uma doença física Tanto é que tem gente que tem a depressão O que os familiares fazem? Pega a pessoa Leva no médico e fala Faz um check-up aí para mim Vira a pessoa do avesso O que é que os médicos dizem? Não tem nada E a pessoa está ó É um distúrbio afetivo Que acompanha a humanidade há séculos No sentido patológico Entre os sintomas principais Estão Tristeza contínua Se você está triste Por algum motivo Você não tem depressão A tristeza faz parte do ser humano O que caracteriza a depressão? É uma tristeza que não passa E muitas vezes Você pergunta para o depressivo Sim Fala para mim Por que você está triste? A pessoa chora E ela responde o que? Eu não sei Mas fica um nó aqui O dia todo Tudo está ruim É um sintoma da depressão Pessimismo Ela acha que o pior vai acontecer Baixa autoestima Ela passa a não se amar Passa a não se cuidar E os três vão combinando entre si Até começar a aparecer Pensamento de Suicídio Eu não quero viver assim Qual que é uma solução Que a minha cabeça me dá? Então acabe Com a sua vida Quais são os sintomas De depressão Que muita gente tem E acha que não é depressão Ah isso é normal Mas já não é normal Aí já é sintoma De uma pessoa depressiva Vamos lá Primeiro Humor depressivo Não acha graça na vida Irritabilidade Sem motivo A pessoa irritada o dia inteiro E nervosa É um sintoma Ansiedade Ansiedade E angústia Toda pessoa ansiosa Ela tem propensão A depressão Porque a ansiedade Ela leva a angústia Toda pessoa ansiosa Ela sofre de angústia Desânimo Cansaço Fácil Fácil Descarregava todo dia Cinquenta sacos Agora você leva um Você quer morrer Não é apenas um cansaço físico Você dormiu a noite toda Você dormiu nove Dez horas De onde que vem isso Necessidade De maior esforço Para fazer as coisas Que antes fazia com facilidade Diminuição Ou incapacidade De sentir alegria E perde o prazer Naquilo que antes Era muito agradável Desinteresse Falta de motivação E apatia A pessoa acorda E ela não tem motivo nenhum Para levantar da cama Não tem motivação Falta de vontade E grande indecisão A pessoa não sabe escolher mais Ela perde as decisões Olha o rio descendo Olha o rio subindo Né? Tanto faz Como tanto fez Sentimentos de medo Insegurança Desesperança Desespero Desamparo E vazio Muita coisa ruim Dentro de um coração só, né? Pessimismo Ideias frequentes De culpa A pessoa se sente culpada Baixa autoestima Sensação de falta de sentido na vida Inutilidade A pessoa se sente inútil Ruína Fracasso Pensamento de morte A pessoa A pessoa interpreta a realidade De maneira distorcida Tudo é visto de maneira ruim O mundo vive cinza E as pessoas passam E as pessoas passam a não te demonstrar interesse Diminuição do desempenho sexual E da libido Perda De apetite Ou Aumento de apetite Tanto um como o outro Insônia A pessoa deita Aí que piora Rola para um lado Rola para o outro Aí como você não dorme A sua querida mente Começa a trazer o que? Desgraça Aí você não dorme Pensando em desgraça A pessoa dorme Normalmente E acorda Mais cansada Do que estava no dia anterior Sintoma de depressão Você dorme no corpo Mas o seu espírito descansa O seu inconsciente não descansa Dores e sintomas físicos Dores de barriga Má digestão Azia Diarreia Constipação Tensão na nuca Tensão na testa Ombros Dor de cabeça Dor no corpo Sensação de corpo pesado Pressão no peito Tudo isso é sinal De depressão Gente, olha a lista Do que a depressão traz para você É um pacote completo Pacote completo Muito bem E aí? E aí? Que a maioria De sinais Que o senhor disse Ei padre Eu tenho Quem veio a missa Hoje que tem a depressão A maioria Do que o senhor falou Eu tenho quase todos Sintomas Não se desespere Há o caminho Há o caminho de retorno Quais são os alimentos Que quem tem depressão Tem que comer mais Vamos à lista Castanha do Pará Nozes e amêndoas Ricas em selênio O selênio reduz o estresse Se reduz o estresse Reduz a depressão Leite Iogurte Desnatado Baratinho Fonte cálcio Mineral que elimina Tensão e depressão Frutas Melancia Abacate Mamão Banana Tangerina E limão São agentes Do bom humor Ricos em Triptofano Aminoácido Que ajuda A produção de serotonina É Você fica Você se sente bem É o bem estar Laranja e maçã Todo dia Uma laranja E uma maçã Só viu gente Não é os seis laranjas Nove maçãs não Laranja e maçã Fornece ácido fólico O consumo está associado A menor prevalência De sintomas depressivos Segundo pesquisa Quem come uma maçã por dia Não terá depressão Olha Pesquisa científica é isso Uma colher de chá de mel A tarde Todos os dias Ovos Não precisa nem falar de ovo Não vou nem falar de ovo Depois do leite materno Ovo É o melhor alimento Do mundo Quantos ovos Eu posso comer por dia Quantos você quiser Com gema Com gema Pode comer A vontade Frito Não Cozido O omelete Pouco óleo Frito aí meu filho É um né Um E olha lá Carnes magras E peixes Triptofano de novo Aumenta o bem estar Carboidrato complexo Também ajuda O organismo Aveia Uma colher de aveia por dia Você viu como estou passando Nada aqui de Salmão norueguês Castanha francesa Nada disso São coisas que você acha Pertinho da sua casa Baratas Você não está gastando dinheiro Você está investindo Na sua saúde E último Folhas Verdes Muita Ricas em folato Vitamina complexo B Se possível Comer um dia Cada uma dessa Sempre três dias Espinafre Brócolis Alface Espinafre Brócolis Gente Uma alimentação dessa Você vai ver que em poucos dias Você já vai sentir um Bem estar Sete atitudes Que ajudam a vencer a depressão Rapidamente Primeiro Pratique exercício físico Mexa o corpo O importante é mexer o corpo Caminhada Natação Escalada Ai pára Eu tenho 80 anos Como você escalada Você não consegue andar Em volta do quarteirão da sua casa Não Não consigo A sua casa tem um quintalzinho Tem Então vai no quintalzinho Pega ali o sol das nove da manhã Marca no relógio dez minutos Fica indo e voltando Indo e voltando Dois Mantenha A agenda Em dia Quando você acordar Pense assim Hoje eu tenho que fazer Isso, isso e isso E faça O que piora a depressão É você acordar E não ter nada para fazer Coloque a sua agenda em dia Três Alimente-se bem Não vou falar disso Porque eu já falei demais Até os alimentos Que é para você comer Quarto Zero por cento de álcool Não tome álcool Quem tem depressão Aí pára Não, não Depois que você sai da depressão Você toma para comemorar Mas por enquanto Não toma E é socialmente Viu gente Tem para ficar Ô querida Clementina Não é só Você conhece a querida Clementina? Ó querida Ó querida Clementina Quinto Volte a ver beleza Nas pequenas coisas Mesmo que você Não tenha vontade Faça o que antes De estava prazer Exemplo A vovó fazia tricô Começou com depressão Não tricotou mais Ô vovó Fazendo o que ela Não quer Ela vai mexer Dentro do cérebro Aonde aquilo Que estava prazer Não dá mais E fazendo aquilo Ela voltará A ter prazer Tem que fazer Atitude Sete Reconquiste Uma boa noite De sono Põe na sua cabeça Aí ó Isso fala pra todos nós Quem tem problema De insônia Tem ou não Depressão Teja a sua Bíblia Do lado da sua cama E leia Antes de deitar Toda noite Você sabe O Salmo 4 É o melhor sonífero Da Bíblia Porque ele fala Isso Eu vou me deitar Eu não preciso Me preocupar Deus cuida De mim Eu repousarei Restituirei As minhas forças Terei um sono Tranquilo Tranquilo Deitarei E dormirei Em paz Glória ao Pai Deita E outra coisa gente Dominança a sua mente Aí E para de ficar pensando Bobagem Quem pensa Bobagem Não dorme Mais um passo Aqui Hábitos Hábitos Que você Que tem depressão Não pode fazer Se está fazendo Faça o contrário A partir de amanhã Seis pontos Primeiro Isolamento Das pessoas Não fique Sozinho Segundo Não beba álcool Gente que está deprimida O que ela faz Coloca mais uma aí Não vai melhorar Terceiro Tomar medicamento Sem receita médica Ah bem Eu tive depressão Eu tomei esse aqui Toma que é bom E tem gente que toma Tem farmácia que vende Então cuidado Se você vê que o negócio Não está bom Procura um médico Olha para o padre aqui Siga o meu consultor Doutor Eu preciso de um remédio Ansiolítico Para depressão Mas me dê O de menor miligrama Eles fazem o contrário Eles estão maior E eles vão cortando Gente Não tem remédio Para depressão não Não existe Remédio para depressão Existe remédio Que tira o sintoma Da depressão Mas ela está aí E muitas vezes A cura não vem do remédio Ela vem de onde Você toma o remédio E você se sente bem Não tome remédio Para você ficar dopado Dentro da sua casa Olha lá O que você tem Não tem mais nada não Eu tinha depressão Você está sentindo o que Estou sentindo nada 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 Meus pés estão dormindo Meu braço Minha boca não mexe Estou sentindo nada Não está minha filha Você está dopado aí Você acha uma pessoa Dopada Meu irmão Vai sair da depressão Toma um medicamento Leve Se você tem um medicamento Pesado Parte no meio Parte em quatro Toma na certeza Isso não vai me curar Vai me ajudar Está fazendo um tratamento De depressão Só abandona o tratamento Quanto o médico Falar para você Abandonar Não para Por sua conta Sedentarismo Acorda O dia todo Aí chega na hora De tomar banho Toma banho Aí fica esperando Na hora de deitar E reza Oh meu Deus Podia tanto morrer Não há um ser humano Que aguenta isso Gente E último O pior inimigo Do depressivo É ele mesmo Quando ele olha Para o espelho E diz Não adianta Não tem solução É assim Ponto final Gente Eu quero finalizar Agora vem o texto Bíblico Né Que também é bem breve Primeiro reis 19 1 20 Fala sobre Elias Elias Esteve no momento De depressão E o capítulo 19 De primeiro reis Tem Sete pontos De como você Sair da depressão Elias Desaviou os profetas De Baal Quem quiser saber O que aconteceu Leia o capítulo 18 Deus honrou Elias Não desceu fogo No sacrifício Do Baal Mas desceu No sacrifício De Elias O povo Viu Que os Sacerdotes de Baal Era falso Mataram todos A rainha De Isabel Ficou sabendo disso Teve ódio De Elias E mandou matá-lo Elias então Deu no pé E ele esconde Numa gruta Nesta gruta Ele entra Num processo Depressivo Primeira coisa Que a pessoa faz Quando está com depressão Fecha a janela Desce a cortina Apaga a luz Entra para o quarto Fecha a porta Fica o dia todo Na gruta Elias fez a mesma coisa Só que ele Aconteceram sete coisas Algumas Iniciativa dele Outras Iniciativa dos outros Outras de Deus E que ele saiu Vitorioso Quais foram Essas sete atitudes Estão Todas No capítulo Dezenove De primeiro reis Primeira atitude Ele Entrou numa gruta Deitou-se Por terra E adormeceu Diga comigo Primeiro Descanso Primeiro Descanso Sintoma de depressão Insônia Gente tem alguma coisa Pior Do que você Passar um dia Depois de uma noite Mal dormida Elias sabia Que ele estava Deprimido Então ele Teve uma boa noite De Sono Primeiro Descanso Segundo Elias comeu Um pão E uma vasilinha De água Ele comeu Bebeu E dormiu Descanso Comeu Porque ele tinha Um longo caminho A percorrer Fale comigo Número dois Alimentação Número um Dois Isso aí é para você ajudar Quem tem depressão Que não vem à missa Primeiro Descanso Dorme Segundo Coma Bem Terceiro Elias levantou E andou Quarenta dias É para você falar Para quem tem depressão Andar quarenta dias Não Porque ela vai ficar Com mais depressão ainda Mas o que que me fala Quarenta dias Andar quarenta dias Movimento Terceiro Exercícios Terceiro Segundo Primeiro Cura Depressão Cura Depressão Exercício Afaz desânimo Caminhar Viajar Passear Mexer Quarto Desabafo Qual que é o quarto? Elias desabafou com Deus Eu me consumo de zelo Os israelitas abandonaram a aliança Derrubaram os altares Só eu que fiquei Agora elas querem me matar Elias sabe Toda pessoa depressiva Ela vai guardando Ela vai guardando Ela vai guardando E não conta para ninguém E não fala com ninguém Ela está nervosa Não põe para fora Ela está nervosa Não conta para ninguém Arrume alguém de confiança E põe para fora E fale com a pessoa assim Olha Eu não vim aqui para você falar nada comigo Eu estou precisando de um ouvido Eu quero desabafar Olha gente Quem nunca desabafou aí? Cura Você chega Ô mãe Deixa eu falar uma coisa com a senhora aqui Você conversa um pouquinho Sai um peso daqui Elias sabia Desabafar Cura Depressão Então arrume alguém que seja Um bom ouvinte E desabafe Quinto Quarto Desabafar Colocar para fora E outra coisa gente Quer chorar Tem gente que fala assim Não Não chora não O contrário Chora Quer chorar Chora à vontade E se você quiser chorar alto Para outra visseira assim Grita Depois de uns dois minutos Você faz assim Que ela Sai Colocar para fora Quinto Consolo Mais um anjo Tocou Elias Tocou Elias Toque Importância do toque Um ombro para chorar Abraço Aper de mão Carinho Se você tem amigos Não é colega não Amigo Você pode chegar para o seu amigo E falar para o seu amigo Seu cara Estou precisando de um abraço Sexto Motivação O anjo disse para ele Levanta-te Sai E vai Seu motivo de Mexer Volte a sonhar A ter planos Motive A sua ação Qual o motivo Que te faz sonhar Viver Né Quem mora sozinho Arrume Um animalzinho Para encher sua casa Padre eu não aguento cachorro Eu não falei cachorro Falei animalzinho Tem cachorro Tem gato Tem peixe Tem calopsita Tem hamster Tem papagaio Tem periquito Ô padre Para que você está falando de animal Para quem tem depressão Ocupa o tempo A criação Alegra a casa Você vai cuidar da criação A criação está lá Precisando de você E o último Sétimo Sobrenatural Deus agiu na vida De Elias E Deus vai agir na vida De cada um de nós Eu acredito em remédio Acredito em médico Terapia Psicólogo Mas sem Deus Só isso não resolve Precisa ter espiritualidade Oração Olha como que a Bíblia é sábia Quem é curado de depressão Investe no corpo Na alma e no espírito Quem é curado de depressão Investe no Vamos comigo lá Sete passos Primeiro Segundo Terceiro Quarto Desabafo Desabafo Quinto Consolo Sexto Motivação Sétimo Sobrenatural Está na Bíblia gente Está tudo lá Olha se não é de ficar Eu fico encantado com a Bíblia Vamos lá Corpo, alma e espírito Descanso Alimentação E exercício E exercício É para que Corpo Desabafo Consolo E motivação Alma Sobrenatural Espírito Sete passos Para se curar Da depressão Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Nosso Senhor Tomamos posse Desta caminhada Maravilhosa De 21 dias Que Deus Começou Esta noite Aplaudindo O Senhor Aplausos